Olá galera que acompanha o nosso canal de música, a música OXXP, beleza? Vou trazer pra vocês hoje mais um cover, atendendo aí o pedido do Alex, o cover da música Pela Luz dos Olhos Teus, de Tom Jobim e Miuxa. Espero que vocês gostem, deem bastante like aí pessoal, e compartilhem com os amigos de vocês, pra que o nosso canal venha a crescer, pra que eu possa trazer sempre coisas diferentes pra vocês. E aproveitando a oportunidade, deixem aí no comentário as moscas que vocês gostariam de ver nos próximos vídeos. E é isso aí, até a próxima pessoal! A luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar Ai que bom que sou meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só pra me provocar Meu amor, juro por Deus, que a luz dos olhos meus já não pode esperar Quero a luz dos olhos meus nas ouro dos olhos teus se mais laralaiar Pela luz dos olhos teus, eu acho o meu amor que só se pode achar Que a luz dos olhos meus precisa se casar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Pela luz dos olhos teus liste aos olhos meus só pra me provocar Meu amor, juro por Deus, me sinto em fé de Arão Meu amor, juro por Deus, que a luz dos olhos meus já não pode esperar Que é a luz dos olhos meus, na luz dos olhos meus sem mais lar alaiar Pela luz dos olhos meus eu acho, meu amor, que só se pode achar Que a luz dos olhos meus precisa se casar Precisa se casar Precisa se casar